Qual o posicionamento da Igreja Católica a respeito dos homossexuais e qual é a tua divergência? A postura da Igreja Católica é a seguinte, nós aceitamos o homossexual, mas não aceitamos a sua homossexualidade. Isso quer dizer o quê? Eu aceito a pessoa do homossexual, mas ele está condenado a viver uma vida inteira como casto. Sim. Sem uma vida sexual. Ah, então é isso? Você não pode ter o comportamento, apesar de você ter isso dentro de você? Apesar disso, ser a sua sexualidade. Mas é quase que um processo de castração. Não, totalmente. E a minha postura qual é? A de respeito ao homossexual. A psicologia e a medicina já provaram que a homossexualidade não é uma doença, é uma sexualidade. Então o homossexual não faz escolha por ser homossexual, ele é homossexual. Então como é que eu posso dizer para um homossexual, olha, eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade? É a mesma coisa que dizer para um negro, olha, eu te aceito, mas eu não aceito a sua negritude. Sim. Sim. Sim.